Presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita sua subscrição. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Oficio do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informação relativa ao requerimento do autor e do deputado Eduardo Azevedo, informando que o serviço de acesso aos procedimentos de defesa dos direitos do cidadão, dos interesses da sociedade e de publicidade das recomendações expedidas pelo Ministério Público, pode ser feito o portal Transparência, cópia ao deputado Eduardo Azevedo. Oficio da Polícia Militar, prestando informação relativa ao requerimento. 1069, de autoridade do deputado, e ouço, informando que acompanha de altura menos denúncias de fatos criminais e de circunstância específica com potencial de afetar a ordem pública e emprega essas informações no planejamento operacional que promove ordinariamente o programa educacional de resistência às drogas. 1070, de autoridade do deputado, informando que já determinou a unidade do militar Cabo Leandro José de Resende, que providencia a instauração de procedimento de recompensa com vista a apurar a atuação do militar na ocorrência de salvamento em Lagoa Dourada. Oficio do Secretário de Estado de Educação, prestando informação relativa aos requerimentos 1069, de autoridade do deputado e outros, informando que, diante da necessidade de testificar as ações de prevenção e enfrentamento em situação de violência na escola, a pasta tem desenvolvido ações de segurança em parceria com outros órgãos institucionais, dentre os quais se destaca o Núcleo Interinstitucional de Programa Escolar, conforme a resolução criada com o objetivo de propor políticas de prevenção em enfrentamento à violência e a promoção da cultura da paz. O FIER da Polícia Civil, prestando informações relativas ao requerimento 1308-2023, de autoridade do deputado, de autoridade do deputado Cristiano Xavier, informando que a diretoria de informática da instituição não dispõe, no momento, de equipamentos para fornecimento à unidade de Japoticatuba, em relação à destinação de viaturas, disse não ter veículos em sua frota para realocação na delegacia. O FIER da Justiça e Segurança, prestando informações relativas ao requerimento 1551, de autoridade da deputada Lohana, informando que não possui gestão sobre o pedido de aumento de efetivo da Polícia Militar em Divinópolis. Passa-se a primeira... Passa-se a primeira fase do dia, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 587-2019, em turno 1, de autoridade do deputado Douglas Melo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de dispositivos de segurança na escola na rede municipal, estadual e privada, de ensino. A qualidade relator da matéria passa a emitir o meu parecer de autoridade do deputado Douglas Melo, projeto de Lei 587-2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de dispositivos de segurança na escola da rede municipal, estadual e privada de ensino, tendo sido distribuídas as comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e Segurança Público para parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu, por sua análise preliminar, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Na seu turno, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Conformidade com o artigo 173, parágrafo, segundo o regimento interno, foram anexadas as proposições de lei 531-2023, deputado Enes Cândido, 547, deputado Adriana Varenga e 461, de Autoria Lohana, por semelhança de conteúdo. Cabe agora a esta comissão emitir o parecer sobre o método da proposta nos termos do artigo 102, inciso 15, alinear, combinado com o artigo 188 do regimento interno. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 587-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esclareço aos colegas deputados que deixei de fazer a leitura do todo, considerando que o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, além de fazer contornos da inconstitucionalidade que havia inicialmente na matéria, é a proposta que mais é possível de ser executada pelo próprio Poder Executivo em se tratando da matéria em pauta. Em discussão, vale ser. Senhor presidente, só complementar que fui o relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, de fato, acho que o projeto é meritório e deve prosperar aqui na Casa. Minha caneta, acho que o Eduardo pegou ela. Não, eu passei para o meu. Eu peguei. Minha caneta, na samba do crioulo doido. Todo mundo pegou a caneta. Deputado Bruno Engler, isso demonstra a seriedade deste parlamentar na condição dos trabalhos da Comissão. Eu consultei aqui a doutora Ana Ledic. A doutora Ana Ledic, ela me apresentou o substitutivo da Comissão de Educação, o substitutivo da CCJ e uma terceira opção, mas a factível que havia feito os contornos jurídicos de constitucionalidade, legalidade e também em que o Poder Executivo poderia, na prática, executar, era o substitutivo de Vossa Excelência. Por isso, nós encampamos o substitutivo de Vossa Excelência. Continua em discussão, o parecer. Em cessa discussão, em votação, o parecer. Os senhores deputados com a própria permanecem com o 5º. Está aprovado. Sobre a mesma requerimento do deputado Bruno Engler, deputado que subscreve e requer de Vossa Excelência, seja retirar de pauta os requerimentos 207, 2271, 2279, 2296, 2297, 22 e 2366-2023. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a própria permanecem com o 5º. Está aprovado. Requerimento em torno único. Requerimento em torno único. Deputado Coronel Henrique, requerimento 2271, 2317, deputado Lucas Lasmar, 2335, da deputada Leninha. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados com a própria permanecem com o 5º. Está aprovado. Passa a terceira fase do dia e compreende o recebimento e a discussão e a votação de proporções da comissão. Sobre a mesma requerimento do deputado Eduardo Azevedo, que seja realizada a audiência pública para debater os meios de proteção e defesa do direito à vida e o enfrentamento das causas que, na atualidade, se revelam como ameaça à tutela desse bem jurídico. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados com a própria permanecem com o 5º. Está aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Bruno Henrique. Só, de maneira breve, parabenizar o novo deputado Eduardo Azevedo pela iniciativa, uma iniciativa que também me é muito cara. Eu, inclusive, no último mandato, eu tive o privilégio, na Comissão de Direitos Humanos, que trata de todos os direitos possíveis e imagináveis, menos o mais fundamental que o direito à vida, fazer uma audiência pública sobre a garantia do direito à vida desde a sua concepção. Acho que é uma pauta importantíssima, que precisa e deve ser tratada nessa Assembleia. E parabenizo, vossa excelência, pelo requerimento. Fico muito feliz de ter a oportunidade de votar favoravelmente. A presidência passa a presença dos trabalhos, considerando requerimentos de autoria. Pode tocar. Ok. Sobre a mesma requerimentos subscritos pelos deputados Bruno Henrique, Sargento Rodrigues e Eduardo Azevedo, seja formulada manifestação de repúdio à juíza Paula Cardoso Esteves, da primeira vara criminal do Comarca de Rio Grande do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul, por ter revogado a prisão de Anderson Fernandes Lemos, que havia baleado covardemente a policial civil Laline durante a operação policial e fundamentada a sua decisão, dizendo que o réu apenas resistiu, não havendo a visão da magistrada, o crime de tentativa de homicídio. Eu quero que seja dado ciência dessa manifestação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Também requerimento subscrito pelos deputados Bruno Henrique, Sargento Rodrigues e Eduardo Azevedo, seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, por meio da corredoria em Brasília, e ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, pedido de providência para que tome medidas administrativas disciplinares, em fase da juíza Paula Cardoso Esteves, da primeira vara criminal da comarca do Rio Grande do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, por ter revogado a prisão de Anderson Fernandes Lemos, que havia baleado covardemente a policial civil Laline durante a operação policial e fundamentada a sua decisão, dizendo que o réu apenas resistiu, não havendo, na visão da magistrada, o crime de tentativa de homicídio. Em votação, os requerimentos... Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar a votação, com a palavra o deputado Bruno Henrique. Sr. Presidente, só para esclarecer a todos que nos acompanham um pouco dos fatos, no dia 1º de abril, o dia da mentira, e parece que é mentira esse caso, a Polícia Civil foi executar um mandado de busca e apreensão na casa desse vagabundo e foi recebida a tiros. E uma policial civil, de nome Laline, foi baleada na cabeça. Para depois, vinha a juíza, a tal da doutora Paula Cardoso Esteves, dizer que não houve tentativa de homicídio, que houve uma mera resistência. O Ministério Público pediu que ele fosse julgado por tentativa de homicídio. O laudo do IML fala que houve risco iminente de morte da policial e pede que seja julgado por tentativa de homicídio. Mas aí vem a juíza e fala que é apenas resistência. Agora, imagina esse cenário. O policial vai lá fazer o seu trabalho, executar um mandado de busca e apreensão, é recebido a tiros e vem um imbecil de uma juíza dessa dizer que isso não é tentativa de homicídio. Qual é o recado que isso passa para os vagabundos? Pode atirar na polícia sem medo. Qual é o recado que isso passa para os policiais? É que a sua vida não vale nada. Na cabeça da doutora Paula, a vida da policial Laline não vale nada. É um mero efeito colateral da resistência do vagabundo. Essa juíza tem que ser prontamente afastada das suas funções. Ela é uma vergonha para a magistratura. Não é possível que nós tenhamos exercendo a profissão tão nobre de juiz uma pessoa que acha que é normal, que é mero ato de resistência, atirar na cabeça de um policial civil. É por isso que essa comissão precisa, sim, manifestar o seu repúdio e o pedido de providências para a Corregedoria do CNJ e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para que tome as medidas cabíveis e afaste essa incompetente das suas funções. E, além disso, aproveito aqui para pedir ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, porque já tem recurso do Ministério Público, que reverta a decisão. Porque essa juíza, de maneira absurda, com esse vagabundo que atira na cabeça de policial na rua. Ele está solto neste momento, quando deveria estar atrás das grades ou, então, embaixo de sete palmos de terra. Agradeço, indaga o deputado Eduardo Zé Vento, se eu desejei fazer consideração. Ok. Considerando que também sou autor do requerimento, tanto o requerimento para que seja apurada a responsabilidade administrativa e a manifestação de repúdio contra a juíza Paula Cardoso Esteves, da primeira vara criminal da comarca do Rio Grande do Sul, pelo desserviço prestado à sociedade. Eu queria aqui concordar com as palavras do deputado Bruno Engler, dizer que nós estamos tendo uma inversão absurda de valores. porque não existe resistência de bandido. Não existe resistência daquele que sofreu uma... que estaria sofrendo o mandado de busca e apreensão. Quem resiste a uma tentativa do criminoso é a polícia. Até porque nós temos no direito processual penal o dispositivo da legítima defesa, que é a iminente agressão, atual e iminente, ela ser repelida pela polícia. Só que a juíza conseguiu inverter todos os valores. Os valores do Estado, que é o Estado que protege na pessoa da policial civil, é o Estado que dá segurança às pessoas e ela consegue dizer que o cidadão resistiu a uma ação do Estado. Quer dizer, então, que se alguém descumprir a ordem dela, também resistiu? Quer dizer que se ela expede o mandado de prisão, essa mesma juíza, que é da vara criminal, se ela expediu o mandado de prisão, será que é ela que vai prender? Não. Porque ela vai ficar atrás das mesas. É assim que eles se comportam. Porque é o braço do Estado chamado policial que vai cumprir essa ordem judicial. Não é nenhum servidor do judiciário, não é oficial de justiça, não é a juíza. É um absurdo o que nós estamos vivendo. E ainda, uma policial, uma mulher, que teve ali, foi atacada covardemente por um criminoso homem. Então, quando isso acontece, nós ficamos esperando o quê? Então, ela precisa ser devidamente investigada. A decisão tomada por ela está para a fúrdia. A decisão tomada por ela, por mais que as pessoas digam, o deputado Bruno Engler, que desce esletamente sem razoabilidade. É o contrário. Ela fugiu a tudo aquilo que a lógica, o processo penal, deveria acontecer. É uma lástima. E é por isso que a gente vota com louvor esse requerimento. Só para complementar, senhor presidente, a vossa excelência colocou muito bem que o juiz, ele determina a sentença, mas não é ele que tem que ir lá cumprir. E a gente teve casos de diversos juízes, juízes corajosos, que agiram de maneira firme contra o crime organizado e que precisaram de escolta, sofreram tentativa de homicídio. Temos, infelizmente, casos lamentáveis de juízes que foram assassinados em virtude das suas sentenças. Isso no Rio de Janeiro a gente teve, alguns anos atrás, na porta de um condomínio na Barra da Tijuca. Agora eu me pergunto se a juíza emitisse uma decisão que alguém achasse desagradável ou se alguém tirasse uma arma e tirasse contra ela, se ela ia achar que é tentativa de homicídio ou se seria mera resistência. É uma vergonha e é uma vergonha que o vagabundo Anderson Fernandes Lemos esteja, neste momento, solto, graças à atuação vergonhosa dessa juíza. Espero que o Tribunal de Justiça reveja essa decisão e o prenda o quanto antes. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados com a prova permanecem como se encontra aprovado. Requerimento, deputado Coronel Santos, seja realizada audiência para debater a implantação da base de serviço de suporte aéreo avançado de vida no Estado de Minas Gerais e no município de Valadares, incluindo a destinação de aeronave de asas móveis e helicóptero para o Corro de Bombeiros do município, visando atendimento de toda a macro região. Requerimento, deputado Alorana, seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas em Belo Horizonte, pedindo providência para que seja nomeado, lotado, designado, juiz titulado da comarca de Matias Barbosa, a qual também atende os municípios de Belmiro e Braga, com os distritos de Porto das Flores e São José das Três Ilhas, Santana do Deserto e Simão Pereira. Ausente de um juiz titulado à referida comarca, acarreta acúmulo de demandas e ineficiência da prestação jurisdicional à população. A nomeação que aqui se requer trará aos jurisdicionados a segurança jurídica almejada pelo Estado. A presidência encaminha o requerimento à Comissão de Administração Pública, a qual é competente para apreciar a matéria. E que ele meia deputada Lohana, que seja encaminhada ao delegado-geral, a delegada-geral de Polícia Civil em Belo Horizonte, pedindo informações nos termos abaixo, passa a expor a previsão ou o planejamento para a realização de processo seletivo para estagiários a serem designados à delegacia de polícia, especialmente à delegacia de polícia especializada de mulheres de Divinópolis. Se sim, favor informar a data prevista para a publicação digital, cronograma da realização do processo de número de vagas e delegacias para as quais serão destinadas em votação os requerimentos. O deputado que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para a votação de requerimentos de minha autoria. Apresentação de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedido por evidência para nomear com urgência representantes dos servidores das áreas analistas e administrativos do sistema penal por comissão instituída para a elaboração de minuta da lei orgânica da Polícia Penal. Segundo requerimento seja realizada audiência pública com convidados para receber a prestação de informações sobre a gestão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, tendo em vista a impossibilidade da realização da terceira reunião especial desta Comissão de Segurança Pública conforme a agenda do dia 20 de 6, às 14 horas, devido à demanda de diversos, de demandas diversas do processo exativo incluídas a de outras comissões e do plenário, as quais impediram o cumprimento das atividades então previstas na reunião. Seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedindo por evidência para que o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Chefe de Estado-Maior, os Comandantes das Regiões de Polícia Militar e todos os Comandantes de Batalhões de Área e de Batalhões especializados não adotem o policiamento unitário nas regiões sob suas respectivas responsabilidades, uma vez que tal policiamento tem colocado em risco a integridade física e a própria vida dos policiais militares e comprometido a indispensável supremacia de força conforme denúncias apresentadas sobre escalas de trabalho contemplando o policiamento unitário em várias regiões do Estado e os vídeos exibidos durante a audiência pública dessa comissão ocorrida no dia 16 de junho a qual discutiu a adoção da modalidade de policiamento unitário. Também requerimento seja encaminhado à Polícia Militar Minas Gerais pedindo providência para determinar a transferência do policial militar Luiz Gustavo de Oliveira Ribeiro, soldado PM 181679-22 então lotado no segundo pelotão da 125 SIA do Vigé 2º Batalhão 1º IRPM sediado no município Belo Horizonte para a cidade de Unaí ou outra localidade próxima, tendo em vista que o soldado Luiz Gustavo é casado possui casa em Unaí a qual paga financiamento e arca com todas as despesas da família. Também que seja realizada audiência para debater as atribuições dos 211 servidores do cargo de assistente executivo de defesa social a sedes auxiliar educacional previsto de tal ser justo que estão executando as mesmas atividades que os servidores agentes sócio-educativos mas com vencimento básico menor o decreto 47.867-19-02-2020 de que trata as atribuições específicas do cargo de assistente executivo de defesa social no exercício da função de auxiliar educacional prevê atribuições já existentes no decreto 44.371 Também que seja encaminhada o comandante-geral da Polícia Militar em Belo Horizonte pedindo informações para apresentação dos estudos técnicos que subsidiaram a implementação do policiamento unitário em cada uma das unidades dos municípios citados na audiência pública desta comissão ocorrida no dia 16 de junho de 2023 também que seja encaminhado a Polícia Militar de Minas Gerais pedindo providência para que o comandante-geral da Polícia Militar o chefe da maior desencadeia estudos com vistas a promoverem a redução do portfólio da PMG que atualmente conta com 33 serviços distintos a fim de evitar diversas consequências negativas para os policiais militares a exemplo do adoecimento físico e psicológico do assédio moral da sobrecarga de trabalho considerando-se o déficit do quadro de pessoal vivenciado pela instituição por fim também que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública seja justo pedido de providência para rever os atos de remoção do ex-ofício publicado no Diário Executivo do dia 22 de junho de 2023 e desta forma tornar sem efeito a pretensa transferência policiais penais em exercício da penitenciária José Edson Cavalieri para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional e Juiz de Fora esses são os requerimentos senhor presidente em discussão em votação os requerimentos deputados que eu aprovo permaneçam como estão aprovados devolvo a presidência o deputado Sargento Rodrigues a presidência agradece a presidência do ministro colega deputado Bruno Engler do deputado Eduardo Azevedo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece os presidentes parlamentares convoco os membros para a próxima reunião para a próxima reunião desconvoca as reuniões das 15 e 16 horas prevista para a data de hoje determina a abatura da ata e encerra o trabalho muito obrigado só aqui só aqui só aqui e aí